Clube Wi-Fi A informação tá on Loulinha E aí, o que você me conta? Olha, essa história aqui, gente É cada susto que o marido passa como esposa Isso porque um homem ficou desesperado Achando que tinha seu cartão de crédito clonado Porque apareceu pra ele uma fatura Parcelada em três vezes mais de 200 reais Em um lugar chamado Garota de Luxo Apareceu na fatura Na fatura do cartão de crédito dele O cartão de crédito dele Ele correu, mandou mensagem pra minha esposa Falou, olha, eu acho que clonaram o meu cartão Isso, que eles são do Rio de Janeiro Certo E uma pessoa lá de Anápolis, em Goiânia Gastou no meu cartão mais de 200 reais Num lugar chamado, num puteiro chamado Garota de Luxo Meu Deus do céu Ele desesperou E nem fui eu que vou lá E no fim das contas A esposa caiu na risada Que Garota de Luxo É uma loja virtual de biquíni Nossa, gente Ela usou o cartão dele sem avisar Quase matou o homem do coração Arrumou uma super DR Mas a loja viralizou agora, né, gente? Eu vi uma história parecida Um pouquinho diferente Mas o pai chamou a filha no WhatsApp Filha, tá aparecendo aqui Num cartão de crédito Um sex shop Ah, meu Deus Só que a moça tava numa feirinha lá, tal E a dona da barraca na feira Também tinha uma loja de sex shop A maquininha deu problema Ela pegou a da loja pra utilizar E a menina usando o cartão Aparecendo pro pai lá Olha só, gente Aí ele mandou pra filha ainda Não, achei que estava de safadeza Ah, Deus Clube Wi-Fi Tem muito mais em